Meu bem Lollipop, eu hoje amanheci triste, alguém baixinho me disse, que já não gostas mais de mim. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo, que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Eu tenho uma coisa que assim, uma facilidade, agora que eu fui descobrir, que as vezes a coisa é condenata em você, você não percebe. Mas uma coisa, a música é brasileira, mas brejeira, eu tenho uma facilidade disso aí. Primeiro que tem uma coisa rítmica muito forte, que é natural, combina comigo. Mas eu vi essas cantoras do rádio todas assim, eu desde quando era uma menina, eu acompanhei muito. Engraçado que eu tenho um caderninho, da época que eu era menina cantora na Rádio Maria Viveira, que eu tenho autógrafos da Ângela Maria, era da criança, meninas cantoras do rádio, da Alva de Oliveira e tudo, porque por isso, por ter começado a cantar muito menina nos programas infantis. Se tu partires eu choro, mas tu quem mais eu adoro, meu docinho, meu amor, meu docinho, meu amor. Ontem me perguntaram, o Herasmo sente que teve um pouco de pós-jovem guarda, uma coisa de um ranço assim, de porquê, não sei o que, eu falei assim, eu não senti muito isso, porque eu me senti liberta para fazer tanta coisa, e eu fiz, né, quer dizer, eu tinha, mesmo que a gravadora não tivesse com o... Eu sou uma outra gravadora também, que você passou a gravar para a filha. Mudei, claro, mudei, né, me encontro com o Egberto, e todo mundo torcendo o nariz por todas aquelas novidades, porque eles me feriam como uma continuidade da grande vendedora do disco, né, de Natal. Aquilo tudo era uma motivação tão grande, assim, de você poder... Porque o que me leva a... Eu sempre gostei do palco, eu sempre... Eu achei que esse repertório me dava condição de um palco mais teatralizado, mais espetáculo. Eu nunca tive, assim, uma grande direção, né, mas eu nunca tive a ser um espetáculo organizado, assim, dirigido, assim, com uma luz, com uma luz espetáculo, como as pessoas fazem hoje, no dia, né. Na hora que você faz isso, a luz está aqui, na hora que você dá três passos para cá, você é o quê, você cruza o seu querido para lá, é o quê, nunca tive isso. Eu sempre que pirei, se faz o papo, né. Eu fiz uma música do Caetano, que era... Como é que é? Na verdade, eu fiz a tigresa, então eu fiz uma tigresa, e ela era agachada no chão, e ela era... Ficou muito performático demais. Eu acho que o machismo, aí, fica me querendo, ficou sempre me querendo me comprimir, assim, no lance de, aí, ternurinha, ternurinha, parece que é aquela coisa, assim, que você vai chegar no palco, você vai fazer, uma vez, mas o meu palco, meu palco é muito rock em rock. Não quero mais sua paixão, não, 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 não me chame de brotinho, não quero mais o seu beijinho, não quero mais o seu coração.